Só pela misericórdia de Jesus Cadê o pau? Vocês pensam que eu mando alguma coisa nessa casa? Amanhã eu vou usar o cabelo pra alguma coisa Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou começar a gravar um vlog, hoje é quarta-feira e eu vou gravar o vlog de quarta, quinta e sexta Já era pra eu ter começado a gravar na segunda, mas eu levemente esqueci de gravar E aí eu quero fazer meio que um compiladão da semana pra postar pra vocês um vlog resumo da semana toda Eu acho que vai ser bem legal Agora eu estou aqui com a minha iluminação, com o tripé também aqui Eu vou gravar pra vocês o vídeo de recebidos do mês, hoje é dia 1º de julho Então eu vou gravar tudo que eu recebi no mês de junho, que graças a Deus foi muita coisa legal Muita coisa mesmo Então vou mostrar pra vocês no vídeo, inclusive o vídeo de recebidos já vai estar no ar quando vocês conferirem esse vídeo aqui Desde já, não saia daqui sem se inscrever no canal e me siga lá no Insta pra não perder nenhum conteúdo Já me arrumei aqui, ó, a gente só se arruma da cintura pra cima porque é o que aparece no vídeo, né, gente? Embaixo a gente continua com calça de moletom Coloquei essa blusinha, eu usei uma vez na vida essa blusinha, eu achei ela tão bonita, gente Aí eu coloquei pra gravar e é de outro mundo a bagunça que eu faço pra gravar vídeo, meu Deus do céu Porque eu tenho que deixar aqui, ó, limpo Então aqui tem que ficar limpo, em compensação aqui, minha filha, só pela misericórdia de Jesus Então aqui já estão os produtos recebidos deste mês, tá tudo aqui, aqui também as fotos E bora gravar então, né, eu sento nessa cadeira, gravo com o fundo ali dos meus perfumes E bora lá, que temos trabalho pra hoje Vídeo de recebidos gravado, check E agora, ó, fica aqui, ó Sabe quando que eu vou juntar isso aí? Não sei, porque agora tenho serviço pra fazer Tenho que pensar no que fazer de almoço Deixa eu desligar aqui Tenho que pensar no que fazer de almoço E não vai ser agora que eu vou arrumar isso aqui Então deveria, deveria, mas prioridades Tenho roupa pra estender, que acabou de bater a minha roupa E aí tenho almoço pra fazer Descongelei carne moída Eu ia fazer uma lasanha, mas nem sei se o Bruno quer comer lasanha Então não sei o que fazer, mas eu vou mostrando pra vocês Tudo bom Então, não sei se eu coloco esse, daí eu coloco a carne e presunto que... Ah, vou colocar esse, carne e presunto queijo Esse é carne e presunto queijo Acho que vai ficar melhor Gente, vocês já fizeram lasanha aí na casa de vocês? Qual que é a ordem que vocês fazem isso aqui? Aí, carne Meu amor, que fez a carne Colocou uns treco aqui A gente vai estar montando uma lasanha pra almoçar hoje, não é, meu amor? Uhum Muito que bem Depois eu mostro a lasanha pronta Olha só, ficou pronta a nossa lasanha Espero que tenha ficado boa, né, amor? Em minutos Tadinho, o Bruno foi ver a lasanha no forno, queimou o dedo Mas acho que ficou gostosa, vamos ver Gostei, hein, gente? Olha só É assim, nossa lasanha não ficou muito gorducha Porque a gente tinha pouca carne A gente fez só uma porçãozinha de carne Mas ficou boa Gostei, hein? Bom dia, quinta-feira, tudo bem? Gente, quando eu não gravo vlog, assim, do dia inteiro Eu esqueço de gravar, sério Ontem eu gravei um pouquinho E hoje quero gravar um pouquinho Amanhã um pouquinho Então, às vezes, é por isso que as coisas começam a acontecer já E aí eu lembro de vocês no meio do caminho Agora é quinta-feira São meio-dia e vinte E ainda estamos de pijama Sim, porque aqui tem dias que a gente se maquia Às oito da manhã Fica toda produzida E tem dia que a gente tira o pijama no meio da tarde Coisas de quem trabalha em casa, né? Tô recolhendo a roupa que eu lavei ontem E aí eu pensei Ah, por que não dividir isso com as gurias, né? Então eu lavei roupa também Mas eu vou mostrar pra vocês E agora sim, gente Chegamos à parte que tá mais bagunçada da minha casa toda Lavei o lixeiro, ó Eu sempre, quando eu troco o lixo, assim A cada uns dois dias eu sempre lavo o lixeiro também Passo desinfetante, coisa assim, né? Que tá escorrendo a parte de dentro Eu lavo a parte de fora, lavo tudo Porque, ó, lixeiro é lixeiro, né, gente? E aí aqui, ó Eu tava até começando a dobrar as toalhas ali Que eu tô recolhendo toalha aqui da frente Essa aqui eu lavei ontem à noite E já tá seca também Mas eu tô dobrando as toalhas Por quê? Porque já temos roupa lavada, ó Eu tenho que estender essa roupa Já tá limpa Tá lavadinha Então eu tô só recolhendo aqui Pra estender a roupa limpa Não vou recolher a roupa que tá aqui Porque daqui a pouquinho essa aqui já vai secar Que é só roupa fininha E aí depois eu recolho tudo junto E jaguar tudo junto Gente, vocês já me pediram pra eu mostrar pra vocês Esse varal aqui Então eu vou mostrar Ele é um varal assim, ó De teto E aí aqui, ó Tem a parte que você puxa Pra descer o varal Pra você poder pegar a roupa Como é que funciona? Eu pego Essa correntinha aqui, ó Ele tem esse ganchinho Então esse ganchinho Ó Cada rodinha dessas Cada bolinha É um varal Que tá lá em cima Então esse aqui é o primeiro Eu coloco aqui, ó Tá vendo que eu enganchei aqui, ó Eu coloco aqui Tá vendo? E solto Ó Aqui essa cordinha vai subir E o varal vai descer Ó Aí você pendura a roupa aqui Que é o que eu vou fazer agora E aí vamos supor que Você pendurou aqui, né? Aí você Pega nessa cordinha aqui, ó E puxa Puxa, 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 puxa Até que ele vai ficar lá em cima Aí você Devolve a bolinha aqui Pega o ganchinho Põe no outro Põe no dois No dois Desce o varal dois Pendura a roupa Puxa o varal dois Puxa, puxa, puxa Põe aqui Depois vai indo, entendeu? Aí você faz com todos os varais É assim que funciona Agora eu vou estender de verdade, né? Que essa fronha coitada Olha o que temos aqui, gente Álbuns pra entregar Tem dois álbuns menores E tem um álbum grandão, olha só Que eu vou entregar no correio Mandar pras clientes, né? E adoro entregar álbuns, gente Adoro quando ficar pronto Hora de fazer almoço E notoriamente não tô afim De tirar esse pijama, né? Ontem eu fiz lasanha Que vocês viram Ai, ficou uma delícia Só que sobrou só um pouquinho E eu e o Bruno Tamo disputando na faca Pra ver quem vai comer a lasanha Que sobrou Porque só tem pra uma pessoa Mas aí como a gente não quer se matar Eu vou fazer sopa de feijão Porque tem feijão congelado Já que eu fiz na terça-feira Congelei quatro potes de feijão Então eu vou descongelar feijão Fazer uma sopa E assim ninguém se mata E a gente almoça feliz da vida Porque também não descongelei Nenhuma carne pra fazer Feijão, arroz e uma carne Coisas assim Então como sopa não precisa de carne Aí eu vou fazer sopa de feijão Com macarrão Eu prefiro com arroz Mas o Bruno só come com macarrão Então vai ser com macarrão Gente, deu certo a minha sopa Eu nunca tinha feito sopa de feijão Daí quando eu bati no liquidificador E peneirei O caldo ficou tão ralo Tão ralo Que eu pensei Pronto, estraguei dois potinhos De feijão congelado Que eu podia ter comido Estraguei Mas aí eu descobri Que quando você ferve O caldo engrossa E a minha mãe tá no sítio Então ela não pode me ajudar No whatsapp Então eu sempre peço socorro Pra minha mãe Tá gostoso, amor? Porra Porra, bicho Gostoso Gente, sexta-feira Eu ainda estou me acostumando A gravar um vlogão Em vários dias Assim, né? Oi, meu bem Aparece lá no fundo Então calma, tá? Vou me acostumar A não esquecer de vocês Porque eu gravo um pouquinho Aí eu penso Ah, vou deixar pra gravar mais amanhã Daí esqueço de gravar pra sempre Agora eu tô saindo, gente Meu Deus Quanto tempo Eu tenho Dois compromissos Pra fazer Na rua Então vou almoçar também Na rua Na rua não No shopping Na verdade Meus dois compromissos São no shopping Vou aproveitar pra almoçar lá também Já tô pronta Tô com estilo quito Uma espadrilha Uma calça branca Essa blusinha aqui Fiz uma make bem basicona Eu sempre esqueço De não passar batom Porque eu boto máscara, né? Então não adianta ficar de batom Ainda mais que vou almoçar Vou ficar com máscara Mas Vou levar vocês comigo, gente Na verdade Vou gravar até pelo celular Nem vou gravar com a câmera Porque vai ser mais fácil E aí eu mostro pra vocês Um pouquinho do dia de hoje, tá? Calma Não me abandone Eu prometo que os próximos vlogs Serão melhores, tá? Olha essa cena de amor aqui Que coisa mais linda Quem vai tomar banho hoje? O gordo? Tadinhos, eles odeiam tomar banho E hoje é dia de banho Escovar a dente Cortar a unha Hoje é dia de pet, né? Tadinho, ele odeia Enfim, gente Vou pro shopping agora Fazer as coisas que eu tenho que fazer E levo vocês comigo Me conta Quem é que tomou um banho hoje? Olha, dá oi pras gurias Oi, gurias Oi, oi Oi, gurias A cara dele Ai, mãe Para de me incomodar, mamãe Ai, que babesha Ai, que babesha Ai, que babesão Brabeza Quem é o meu brabeza? Quem é o meu brabeza? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem, ó Papai, tá jogando um videoguinho Quem tomou banho hoje? Me conta Não, não pode ir Ó, a buzina Não pode ir Tu tá cheiroso Vai lá Não Vocês pensam que eu mando alguma coisa nessa casa? Tomar banho hoje Escovar dente Cortar as unhas Limpar os ouvidos Vai ficar latindo pra mão do toqueiro lá fora Voltei Gente, voltei Agora tô gravando com a câmera É muito engraçado Eu tava lá no sofá com o Canella Daí a Pérola tava sentada na poltrona O Canella tava deitado no meu colo Aí eu fico fazendo carinho nele Conversando Ele fica muito querido Muito, muito, muito queridinho É incrível Eu ligo a câmera pra gravar ele Ele começa Eu não sei Parece que ele entende que eu tô gravando Aí ele, tipo, começa a ficar incomodado assim Logo sai E aí eles foram tomar banho hoje Eu tive coisa pra resolver lá no shopping Como eu mostrei E aí o Bruno levou eles tomar banho Então tão super cheirosinho A Pérola chegou em casa assim com colar de flor Coisa mais fofa Tá com brinco na orelha Cheio de estrazo na testa A Canella chegou em casa com uma bandana assim no pescoço Coisa mais fofa Vou lavar cabelo Apesar que não sei se devia lavar, né? Não sei se vou lavar, mas Vou tomar banho Isso que importa Vou tomar banho e tirar maquiagem Porque me dá agonia ficar maquiada Enfim Vou tirar maquiagem Acho que não vou lavar cabelo Porque eu lavei ontem à noite E amanhã eu não vou usar o meu cabelo pra nada Então Não tô muito ao fim de lavar não Meu cabelo tá limpo ainda Mas é que até amanhã talvez ele fique sujo Mas como amanhã eu não vou gravar vídeo nem nada Eu sempre penso isso Amanhã eu vou usar o cabelo pra alguma coisa Enfim Vou tomar banho Colocar um pijama quentinho Porque tá frio Tá 22 graus aqui E aí eu apareço aqui como papiar com vocês de novo Olha quem já tomou banho E tá aqui agora, ó Gravando Lá pro Produtinhos Tô gravando minha rotina de cuidados com a pele Produtinhos que eu tô usando hoje à noite Na minha skin care E aí eu gravo aqui e faço os produtos assim Se você ainda não me acompanha lá no Produtinhos Você tá me devendo, hein Agora eu vou passar o tônico Vou gravar lá com o pessoal Deixa eu pegar aqui o algodão Eu gosto muito desse tônico aqui da Dalf Vou gravar stories pra vocês verem como que eu gravo E tudo que vocês perdem Não me seguindo lá no Instagram Gente, agora eu vou passar o tônico Que é esse daqui da Dalf É da marca da PagMenos, tá? Vocês encontram na farmácia PagMenos E eu gosto muito de usar tônicos Então eu sempre passo assim no algodãozinho Passo no rosto todo E olha onde vocês estão aparecendo Câmera, vlog, stories Tudo ao mesmo tempo Tô gravando vlog aqui Tô gravando stories aqui Compartilhando com vocês o meu skin care A minha rotina Se você não me segue lá no YouTube Se você não é inscrita no canal Tô de olho, hein O link tá aqui na minha bio É só você clicar na minha bio Que vai ter o link do meu canal do YouTube Eu posto vídeos sempre por lá Com muitas dicas de skin care E cuidados com a pele Pronto, gente Aí já deu quatro stories, ó Eu só posso gravar quatro por vez E agora eu escrevo as legendas dos stories E aí eu libero pra vocês Então me segue por lá Pra você não ficar por fora, meninas Galerinha Já é sábado de manhã Mas eu vou encerrar o vlog por aqui Como eu falei, eu ainda tô aprendendo A fazer esse formato de vídeo Em que eu gravo um resumão da semana Pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vlog Semana que vem tem mais E eu tô alterando a programação do canal Novamente pra três vídeos por semana Justamente porque tem semanas Que eu consigo postar cinco Mas tem semanas que eu não consigo Então pra não deixar vocês em falta É melhor eu combinar com vocês Eu fiz três vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Às onze da manhã E aí quando der Eu posto algum extra, tá bom? Também me acompanhe no Insta E nas outras redes sociais O super... Ah! Não é super beijo nada Não sai daqui sem se inscrever, gente Me ajudem aí a crescer Esse canal E ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Tá bom? Senão eu posto vídeo aqui E você não vai ver, mulher Um beijo E até o próximo vídeo